No Tag de Volta aí galera, vamos falar aí sobre o projeto do Grêmio pra 2023. É um ótimo time, é um time... Eu não quero elogiar muito, porque a gente sabe que no ano de 2021 deu problema. Mas o time que o Grêmio tá montando é surpreendente. A gente vai falar sobre os jogadores, a situação dos melhores, né, dos últimos reforços aí que o Grêmio deve fechar pra esse ano. Tá, então, primeiro de tudo, vou até colocar na tela pra eu não esquecer de nenhum dos que a gente precisa falar. Primeiro de tudo, de todos, né, daqui da lista, é o nome de Fábio. Fábio, lateral do Nantes, que o Grêmio aguarda aí pra um desfecho dos jogadores, tá, pra encaminhar aí, de fato, o lateral. Não só o Fábio, mas o lateral também. O João Pedro, que é do Porto, que estava emprestado para o Bahia, deve ser também um dos reforços do Grêmio pra lateral direita. O Fábio, que já jogou no Manchester United, aí é o pretendido. O jogador tá com 32 anos e o João Pedro, que é do Porto, tem 26 anos. Eles devem assinar aí o vínculo por até duas temporadas, tá? Duas temporadas por ambos os jogadores. Tanto o Fábio, como também o João Pedro. Beleza? Os dois jogadores já sinalizaram positivamente para o Grêmio. Recentemente aí, o lateral tinga, revelado nas categorias de base gremista, atualmente no Fortaleza, foi oferecido. Porém, a posição foi de agradecimento e negativa, em virtude aí do encaminhamento dos dois jogadores, né? Tanto o Fábio, como o João Pedro, para vir para o Tricolor. Beleza? Vamos continuar então. Temos que falar agora sobre quem? Cristaldo. Cristaldo, que não foi ainda apresentado, né? Pelas questões aí. Acredito até por causa das festas, agora de final de ano. Deve ser apresentado mais lá na frente. E o Cristaldo já foi anunciado. Só não foi apresentado ainda, mas já foi anunciado. Meia do Huracan. Um ótimo jogador. Cara, se vocês verem o vídeo dele aqui no canal, que eu mostro os lances dele, é um negócio surpreendente. Melhor meia do campeonato argentino, né? Considerado. Vamos falar também de Carbagio. Carbagio já se apresentou, foi anunciado. Carbagio que é amigo do Soares. Carbagio que pode ter sido um dos indicativos aí para trazer o Soares também, né? O Soares olha para o Grêmio, um baita time. Copero ganha títulos importantes. Joga a Libertadores sempre para ganhar. E aí vê o Carbagio, o maior jogador do campeonato uruguai, que fechou com o Grêmio, foi apresentado pelo Grêmio. E agora também, que é amigo do Soares, e conversou com ele e falou, cara, aqui a estrutura é top, vem para o Tricolor. E aí o Soares está nessa novela, mas pode estar sendo aí concluída essa negociação ainda no dia de hoje, tá? Nesse sábado. E domingo, de repente, o anúncio do jogador. Temos também aí, Michael, está no embrólio, mas ele está bem encaminhado para o Grêmio, tá? O Al-Rilau pretende negociar o jogador. O jogador quer vir para o Grêmio, está negociando a sua saída para vir para o Grêmio. Não quer nenhum outro time, quer o Grêmio, quer jogar com o Renato, quer ser treinado com o Renato. E pode ser o jogador aí, o nosso ponto é aquele jogador, sabe? Para pifar, para brincar ali com o Soares à frente. Esse aí é o cara. O Michael que fez um golaço no Al-Rilau, né? Jogando pelo Al-Rilau nesses últimos dias. E esperamos que o Al-Rilau não mude de ideia e, cara, negocie ele com nós porque a gente precisa do Michael. E, por último, Marcelo Groic. Cara, o Grêmio necessita de goleiro. O Grêmio já falou, né? A direção do Grêmio falou que estão buscando sim goleiro. Não acredito que nem o Breno, nem o Grêmio fiquem, tá? Se ficar é só um dos dois, acredito que o Breno e Olhe lá, mas eu acredito que não vão ficar nenhum dos dois. E o Grêmio pretende um outro goleiro. Marcelo Groic foi pedido por Renato Portaluppi. É o nome, cara, é o nome que todo mundo quer. É o nome que não todo mundo sabe do seu potencial. Marcelo Groic também estava jogando pra caramba. Agora, esses últimos dias, fez milagres, milagres, milagres de Marcelo Groic, né? Aqueles milagres de Marcelo Groic. Fez diversos. E lá no Al-It-Radio. E ele não deve ficar por lá. É o que se diz, né? É o que se diz. E o Grêmio poderia tentar a contratação também de Marcelo Groic. Só que, cara... Só assim, mano. Imagina, é muito nome, velho. É muito jogador caro. Os investidores estão indo pesado no Grêmio, irmão. É impressionante. O Grêmio está sendo bancado por uns investidores brabíssimos. Se vier todos esses... Fábio, Cristal... Todos, tá? Eu sei que alguns já estão aqui. Mas, tipo assim, se fechar... Todos esses daqui. Se fecharem, são seis. Fábio, Soares, Cristaldo, Carbagio, Marcelo Groic, Michael... Cara, pelo amor de Deus, que projeto, que time, que Grêmio vamos ter para 2023. Então, é isso, galera. Vamos confiar. Vamos torcer. Vamos apoiar. Essa direção do Grêmio está fazendo um ótimo trabalho. E vamos aguardar para ver o que vai acontecer no desfejo disso tudo. Beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. Forte abraço. E aí E aí E aí E aí